O Grupo Tati de Comunicação, um dos maiores e mais importantes do Brasil, acaba de chegar em Santos e traz uma grande novidade. TVB Band Litoral, agora é a TV Tati. Prepare-se para uma programação ainda mais voltada para a nossa cidade, com notícias, acontecimentos, jornalismo e os assuntos que mais interessam você. O que acontecer na Baixada, você vai ver aqui. Fique ligado, TV Tati, sua TV, nossa cidade. Fique ligado.